Agora vamos falar de Copa Verde. O Anápolis também está eliminado. Oh, Senhor! O Anápolis está eliminado da Copa Verde. Foi lá em Porto Velho ontem, em Rondônia. Empatou o jogo de 1x1. O Marcão, bicho, fez um gol de pênalti a uns 53. Olha lá o Marcão, ó! Ex-Dragão. O goleiro foi, mas não pegou. Ué, Claudio, mas aí o empate no da Anápolis... Não, na Copa Verde é diferente. Aí a decisão foi para os pênaltis. O Stéfano fez isso daí, jogou a bola longe do gol. E o pessoal de Porto Velho não errou nenhuma. 5x3 nos pênaltis e o Anápolis está eliminado da Copa Verde. Então o Anápolis eliminado da Copa Verde e a Cidinha eliminado da Copa do Brasil se enfrentam no domingo, lá no Aníbal Batista de Toledo. Jogo de ida, valendo vaga na semifinal do Goianão.